Quando você entrou nessa revelação, eu via duas coisas, uma em cada uma das suas mãos. Na mão direita eu vi algo e na mão esquerda eu vi também. Eu via duas coisas e você segurava cada uma delas em uma das suas mãos. E quando você chegou nessa revelação, Deus bradou meu ouvido dizendo, profeta, o adversário vai fazer de tudo para arrancar minha filha dessa revelação, porque eu tenho um mistério, eu via um redevassúria muito grande aqui. Na tua mão direita eu via um pacote de muito dinheiro, eu via muito dinheiro na tua mão direita. E na tua mão esquerda eu via uma decisão, eu via você tomando uma atitude, eu via um posicionamento. Escuta, porque quando você chegou Deus disse que você vai passar por uma situação que você vai ter que se posicionar. E se você se posicionar da maneira correta, eu vou te falar que maneira é essa. Eu vi uma prosperidade muito grande, mas eu vi assim uma abundância, uma fartura que será impossível você colher os frutos sozinhos. Amém? Fica aqui comigo, coloca já o teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você. Vou estar orando pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Clica no coração para fortalecer o meu perfil, uma estrelinha, um presentinho para me abençoar e o nome do Senhor será glorificado. Tem uma ovelha que acabou de chegar aqui nessa revelação. E quando você entrou nessa revelação, duas coisas eu vi. Eu vi você tomando uma atitude, você se posicionando, você decidindo uma situação. E essa decisão ela traria muito, mas muito recurso, uma riqueza imensurável para as tuas vidas, para a tua vida, para a vida dos teus. Você vai colocar o nome ali para eu orar por você ao final desse vídeo. Porque Deus está me dizendo que nas próximas semanas, nos próximos dias, vai chegar uma proposta para você. Eu vi uma proposta que aparentemente ela chega pequena. Uma proposta que aparentemente ela chega pequena. Só que Deus está dizendo que é para você aceitar. Deus está dizendo aceita, trabalha em cima disso com sabedoria e Deus vai te dar essa sabedoria. Porque essa estratégia ela vai se multiplicar muito. Ela tem um potencial de crescer muito, 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 diz o Senhor. E eu vi uma riqueza muito grande. Eu vi uma prosperidade muito grande sobre a tua vida. Você terá condição. Escuta. Você terá condição. Mas condição mesmo. De ajudar pessoas que você ama. Eu vi a Deus mudando o rumo da tua história. Eu vi a Deus transformando o teu cativeiro. Te enchendo de unção e autoridade. E você glorificando o nome do nosso Deus. É de arrepiar o corpo todo. Então nas próximas semanas chega uma decisão e você tem que aceitar. Quando você aceitar, eu vi a Deus te dando estratégia. Te dando as ferramentas para você trabalhar em cima daquilo que o Senhor colocou pequeno na tua mão. Mas ia crescer de uma maneira única. Ia enriquecer tua casa.